Eu vou cantar, eu deixo o cantar que eu viar Se eu não ficar vou vez em mim Pra esquecer de me alembrar Só me falta uma bonita morena Não vai nada me faltar Só me falta uma bonita morena Não vai nada me faltar Meu cigarro de palha Meu cavalo de gê Minha verde de malha Meu cachorro de gueno Você quer me ouvir do Paulinho? Cigarro de palha Meu cavalo de gê Minha verde de malha Meu cachorro de gueno Quando amanhã vai clarinha Deixa o cabelo avançar Meu cavalo eu vou montando Deixa o cantor vigiar Pendo cigarro de gueno Pra esquecer de me alembrar Só me falta uma bonita morena Não vai nada me faltar Só me falta uma bonita morena Não vai nada me faltar Não vai nada me faltar Música Ela ir dançando e sentindo o cheiro dela Tanto que não quero achar o bem Mas o velho pensa ainda para de morrer Quando eu danço esse short Com ela um short eu vou de morrer Quando eu danço esse short Com ela um short eu vou de morrer Ela desde quando me faz a periação Mas eu gosto dela e agora faço o coração Sei que vou morrer de amor Migo toque o short, zero amigo toque a dor Quando eu começar a chotear E aí ninguém vai mais me segurar Quando eu começar a chotear E aí ninguém vai mais me segurar Quando eu chego no meu gosto Vejo minha moreninha no sombrio cativante Eu sacudo a poeira da estrada A tempos da vida deixou de lugar distante Minha paz está ali dentro dessa moreninha É com o meu amor Minha paz está ali dentro dessa moreninha É com o meu cabelo Gostoso é o meu amor E coisa gostosa é querer bem É uma fogueira bem acente E a pintura da fogueira é louca Quando eu chego perto da morena Eu fico que eu pego fogo também Quando eu chego perto da morena Eu fico que eu pego fogo também Eu fico que eu pego É com o meu amor E coisa gostosa é querer bem É uma fogueira bem acente E a pintura da fogueira só faz bem Quando eu chego perto da morena Eu fico que eu pego fogo também Chego perto da morena Eu fico que eu pego fogo também Eu fico que eu pego que eu pego Eu fico que eu pego que eu pego que eu pego Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Não posso ficar sem você, vou dizer sem você me ver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não pode ganhar comigo Espera meu amor, fica meu amor e me leva pra morar contigo Onde quer que você vá, seja onde sou Me leva, me leva, diga meu amor que não pode ganhar comigo Me leva, me leva, você me morre, você me morre, você me leva Preciso desse tema, amor Minha gente, obrigado, falta 10 segundos pra acabar Até a próxima, minha gente Muito obrigado a todos que entraram aí E até já